Vox Veículos, as melhores oportunidades para você trocar ou comprar o seu carro e só aqui na Vox, carro com zero de entrada, Douglas? É isso aí, meu gente, olha, aqui na Vox você sai de carro zero sem pôr a mão no bolso, não põe a mão no bolso, é zero de entrada mesmo, em 48 vezes. Olha só esse Celtinha, 2009, 529, olha que coisa linda, olha a parcelinha em 48 vezes, poxa vida, e olha, olha esse carro, um Citroën, um C3, 0 de entrada também, 649, impossível, olha, é imperdível, é impossível, imperdível. E olha esse Palio, o queridinho, o xodozinho, 569, sem entrada, eu disse sem entrada, em 48 vezes, gente, olha, não tem como, não fala altos, que é louco. E olha o presentão, olha o presentão, 17,890 esse polo, lindo, completasso, você não pode perder por aí até 25. Qual que é o telefone? 32279964 E o endereço? Tá aí embaixo, na tela, meu amigo. Vem pra Vox, corre.